Eu sempre marco aqui nas minhas anotações e hoje destaquei bastante, eu estou seguindo o esboço do pastor Hernandes Dias Lopes, então gostaria de fazer essa referência que eu acho importante citar a fonte do esboço, ok? Eu pego o esboço dele e coloco as minhas informações, ok? Na semana passada nós vimos a submissão do cristão aos governantes, eu estou expondo a primeira carta de Pedro e semana passada foi o 14º sermão que eu preguei na carta de Pedro, no capítulo 2 nós estamos ainda, mas a gente expõe a Bíblia, todos os versículos, então não fica nada para trás, então Deus trata aí e trata aqui também, de vez em quando e sempre, né? Então a semana passada a submissão dos cristãos aos governantes e hoje nós vamos ver a submissão no trabalho, tem pessoas que falam, poxa mas a Bíblia tem tudo isso, a Bíblia ensina tudo isso, ensina tudo isso, é mas para mim será em algum momento da tua vida, essa mensagem eu creio que ela fará assim a diferença, então gostaria que você tivesse bastante atenção, é o 15º sermão, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18, 19 e 20, 3 versículos apenas, na semana passada foi mais denso, mais quantidade de texto, mas graças a Deus que foi bem comprido, nós estamos vendo os deveres dos crentes, dos cristãos, capítulo 2, versículo 11 até o 3, versículo 12, Pedro, ele faz aqui uma ponte, entre o que Deus concedeu aos cristãos e como isso deve agora se refletir no mundo, de forma que aproxime outras pessoas de Deus também, então não adianta eu vir aqui pregar, falar, a gente expor, se vocês não tiverem, não sentirem-se desafiados a refletirem tudo o que é falado, tudo o que é ensinado aqui, porque tudo o que é ensinado aqui parte das escrituras, não parte da minha cabeça, não parte do que eu acho, não parte das escrituras, então hoje nós vamos ver a abordagem de Pedro, a questão da submissão no contexto do trabalho estava falando com a minha esposa hoje a tarde, sobre aqueles ditados populares que tem por aí, cuidado com os ditados, eu sou crente, mas meu braço não é, não consigo ouvir isso, eu sou crente, mas a minha língua não é, o que eu tenho que falar eu falo, minha boca não é, peraí, ou você é um crente convertido, o Espírito Santo habita em você e os teus atos, os teus atos mudam, ou então está tudo errado, você está perdendo tempo, porque o evangelho que nós pregamos, a palavra de Deus é um evangelho transformador e ele transforma de dentro para fora, eu experimento essas transformações e eu venho aqui, ensino vocês, exponho a palavra e eu sinto o Espírito Santo age no coração de vocês e as transformações elas surgirão na vida de vocês também, então se passarmos aqui um tempo ouvindo a palavra, ouvindo a palavra e nada mudar, tem algo estranho em tudo isso, eu tenho saído daqui aos domingos desafiado, a ver o que que eu vou fazer para pôr em prática o que eu estou ensinando vocês e eu espero que esse desafio não seja um desafio apenas do pastor, mas seja um desafio para todos que estão ouvindo a palavra de Deus, como eu falei no domingo passado, Deus instituiu o lar, o governo humano, a igreja e tem direito de dizer como essas instituições devem ser administradas, como essas instituições devem ser cuidadas, mesmo Deus que salva o seu povo, ele requer desse povo obediência em todas as áreas da vida não são em algumas, não são em algumas, mas em todas as áreas da vida, é difícil ajustar todas as áreas da vida é difícil, ninguém disse que ia ser fácil, mas é compensador, quando nós ajustamos áreas das nossas vidas que através da palavra nós temos assim, a ciência de que essa área estava ruim, estava muito mal e eu estou conseguindo mudar, isso alegra os nossos corações, alegra o coração da esposa, o coração do esposo o coração dos filhos, o coração dos pais, alegra muito, cristãos maduros por causa da obediência a Deus submetem-se ao governo, aos patrões, de uns aos outros, nós vamos ver isso na sequência de hoje nos próximos sermões, Pedro aplica o tema da submissão à vida do cristão, aqui nós vimos como cidadão na semana passada, nós vamos ver hoje no trabalho, na semana que vem eu vou pregar, vou dar um desafio para vocês deixar vocês com água na boca, falei para minha esposa agora, pô, quando a gente sair, eu falei na semana que vem eu vou pregar um dos sermões mais importantes da minha vida, já fica aqui o desafio, é um trecho versículo 21, 22, 23, 24, 25, esse trecho ele demonstra a submissão de Cristo ao Pai, fantástico, não perca na semana que vem porque é algo assim que é um trecho que sempre falou muito ao meu coração, Cristo quando insultado ele não revidou, sabe o que que ele fez? Ele entregava tudo àquele que julga retamente, ele entregava tudo ao Pai é para a semana que vem, tá? Essa é uma paguinha hoje nós vamos ver que no trabalho, a submissão do cristão expõe o seu coração e nem sempre lá no trabalho a coisa é boa, muitas vezes a situação é complicada e você fala, mas como ser submissão? Como? nós vamos ver hoje o princípio de autoridade e o dever de submissão são ensinos claros que nós temos nas escrituras e nós vemos, como eu falei bastante na semana passada, sobre o contexto em que quando Pedro escreveu essa carta, ele estava sob a orientação e sob o governo do imperador Nero ele que estava no poder, um homem turbulento frente ao império romano e Pedro não recua, nem deixa de ensinar as verdades necessárias para a caminhada das pessoas e verdades relacionadas à submissão de forma alguma ele deixa, ele ensina a submissão é um princípio espiritual que rege a vida do cristão tanto quanto do cidadão nós vimos na semana passada como trabalhador, o que veremos hoje e eu quero já ir direto ao assunto vamos ver hoje três pontos importantes no capítulo 2, versículos 18 a 20 em primeiro lugar, eu quero ver com vocês essa figurinha aí é bem sugestiva, não é? ritmo alucinante? imagina, pegue seu braço e produza infelizmente tem muitas situações que é bem por aí mas por mais que seja assim complicada a orientação é submeta-se eu falei bastante na semana passada e fiquei pensando durante essa semana preparando o segundo de hoje que a gente às vezes questiona a questão de se submeter porque, poxa, está lá, a autoridade está deitando e rolando eu não quero tratar com Deus eu não quero e os que agirem de forma adversa o que a Bíblia orienta eles vão tratar com Deus se você crê em Deus, confia em Deus mantém essa confiança Deus é o controle isso aqui não é palavra de, sabe? não torne a ação ninguém é a lei da semeadura o povo vai poder isso é muito claro ok? então em primeiro lugar nós vamos ver a submissão independe que a submissão independe da perversidade versículo 18 escravos juntem-se sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito não apenas aos bons e amáveis mas também aos maus olhem só sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito não apenas aos bons e amáveis mas também aos maus a fé cristã ela não incita os crentes a rebeldia nem ao levante não é isso que nós vemos pelo contrário ela nos orienta a submetermos nos submetermos com todo o demor aos nossos patrões ainda que sofrem injustiças e perversidades se eu parar aqui nesse momento e perguntar para vocês quem aqui já não sofreu injustiça não sofreu algum tipo de perversidade da parte do patrão da patroa não sei do chefe encarregado quem? eu creio que eu ouviria muitos exemplos muitos testemunhos e de repente você tem algo maltratado aí no seu coração na sua mente que você tem levado por desconhecer as orientações bíblicas de como lidar com um patrão ou com um chefe ou com um encarregado perverso a palavra grega usada aqui para descrever Senhor é déspotes de onde vem a nossa palavra déspota o termo deixa subentendido o poder e a autoridade ilimitada do Senhor ilimitada alguns cristãos serviam a mesas que eram bons e cheios de consideração mas outros tinham de suportar os caprichos de senhores injustos sem escrupulos de senhores cruéis a palavra grega para servos oiketai derivado de oikós que vem da palavra casa designa moradores de casa escravos domésticos ou escravos alforreados então esse contexto de um lado um déspota e de outro lado um servo que Paulo e Pedro estão escrevendo aqui Pedro se dirige aos escravos domésticos ou da casa aqueles que moravam e trabalhavam na casa dos seus senhores como nós vimos no sermão passado semana passada na época em que Pedro escreveu existiam 60 milhões de escravos no império humano e esses eram maioria na igreja já pensou eu pregando aqui ensinando para pessoas que a maioria são escravos e é para esses escravos que Pedro escreve segundo a lei humana o escravo não era uma pessoa mas um objeto uma ferramenta viva para o trabalho só se pensava em trabalho 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 e depois que terminasse o trabalho mais trabalho trabalho então as pessoas eram objetos os escravos convertidos por causa da sua nova identidade em Cristo poderiam revoltar-se contra os seus patrões isso era uma possibilidade grande e nos nossos dias nós vemos pessoas que se revoltam contra o patrão pessoas que nós temos aqui sentadas nas nossas cadeiras se revoltam mas existe aquilo e batem de frente mas Pedro recomenda que eles fossem submissos aos seus senhores independente de serem bons ou ruins independente de serem bons ou perversos e eu vou continuar falando sempre por causa de Deus porque Deus está cuidando Deus não tem o culpado por inocente não adianta ninguém se esconde trata-se de orientações também dadas pelo apóstolo Paulo em Efésio capítulo 6 versículo 5 Colossenses 3 22 1 Timóteo 6 1 e Tito 2 9 ele dá orientações o motivo da submissão está no temor a Deus por causa disso o escravo devia sujeitar-se ao seu patrão não era o medo de Deus era o amor por Deus era saber que Deus os amava também e que Deus estava cuidando e que nada passaria batido nada ficaria escondido nada ficaria oculto nada ficaria oculto hoje na tua vida no teu trabalho onde você está nada por mais que o patrão o chefe o encarregado ache que fez algo e que ficou escondido não fica Deus está vendo todas as coisas o cristianismo não aboliu as distinções sociais mas introduziu um conceito revolucionário de relacionamentos todos os cristãos eram irmãos em Cristo Paulo escrevendo a Filemón o versículo 16 da carta a Filemón ele deixa claro isso porque ele estava restituindo um escravo o Nésimo fugiu era era um escravo de Filemón lá na região em que Filemón tinha os seus cuidados na igreja de Filipes e ele vai parar lá em Roma e ele por acaso não por providência de Deus o Nésimo se encontra com Paulo e através do apóstolo Paulo ele se converte e agora do apóstolo Paulo devolvendo para o Senhor devolvendo para Filemón o Nésimo que era um escravo até então e agora pior ainda a situação era um fugitivo e possivelmente Filemón poderia ser duro com ele mas Paulo escreve uma carta que apresenta de volta um homem agora que ele envoia em Cristo imaginem só a situação 1 Coríntios capítulo 7 versículo 20 Paulo escrevendo aos Coríntios ele fala cada um permaneça na condição em que foi chamado por Deus se era escravo continuasse escravo se vive e se Senhor e uma vez alguém utilizou esse versículo comigo falando que eu tinha que voltar lá para a denominação onde eu comecei onde eu me converti eu falei esse texto não está falando de origem de conversão não está falando de igreja nós precisamos conhecer irmãos a Bíblia a leitura bíblica é fantástica a leitura sistemática você conhece você entende você tem argumento para muitas vezes não ser enrolado ou enrolada ou se deixar levado para ensinos falsos então cada um permaneça na condição em que foi chamado por Deus muitos escravos se convertendo muitas pessoas chegando então cada um na sua aqui dentro nós caminhamos só os irmãos em Cristo lá fora você é empregado é empregado o outro é patrão é patrão e assim eles caminham eles deveriam continuar na condição que estavam quando se converteram essa é a ideia todo o trabalho deveria ser feito como se fosse para o próprio Jesus e para a glória de Deus é aqui que a gente fecha essa parte inicial vimos que a submissão independe da perversidade tá e tem muito Senhor perversa por aí nos nossos dias não é só naqueles dias mas nós vamos chegar no final nós vamos ter tudo a exposição bíblica e depois nós vamos ver diante de tudo que vai ser exposto o que nós podemos fazer diante das situações em que nos deparamos em segundo lugar a submissão aqui depende da injustiça porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte a prisões sofrendo injustamente muitos escravos naqueles dias eram castigados com trabalhos forçados e ações desbudes não tinham nenhum respeito dos seus senhores naquela época o escravo não tinha direitos garantidos por rei como eu já falei eram apenas ferramentas vivas para produzir para trabalhar para fazer então a injustiça rolava de montão seus sentimentos e desejos jamais eram respeitados e pensem vocês que esses escravos tinham famílias muitas vezes o esposo era escravo a esposa e os filhos iam nascendo como escravos iam adquirindo a condição de escravos por nascimento e muitas vezes a condição de família não era respeitada imaginem vocês que hoje em dia dependendo da situação o que se faz hoje? eu vou pegar uma testada não tinha testada muitas vezes a mulher estava numa condição difícil não tinha testada a injustiça rolava tinha que ir tinha que trabalhar tinha que fazer e acabou a criança às vezes chorando o filho doente marido doente ela viu o marido trabalhando também o marido via a esposa doente os filhos doentes não podiam porque eles eram objetos esse era o contexto mesmo suportando tristezas e injustiças eles deviam manter a sua consciência pura diante de Deus trabalhando com submissão e reverência diante de Deus a ideia é que Deus está o tempo todo observando e vendo o que está agindo correto e o que está agindo errado Deus está vendo e às vezes nós nos portamos nós nos colocamos como se Deus não estivesse vendo se você serve a um Deus que vê algumas coisas e outras não a um Deus que às vezes é soberano e soberano em outros momentos não você está servindo a um Deus errado eu não estou falando aqui de um Deus que vai destruir que vai fazer que vai acontecer que ele é justo ele faz mas eu não estou aqui ameaçando ninguém eu estou apenas falando que ele na soberania e graça dele ele está observando ele está vendo o que você está passando ele está vendo aonde aonde o seu patrão o seu chefe o seu encarregado está sendo excessivo ou encarregada ou lá que você trabalha onde está havendo excesso Deus está vendo e ele está cuidando de todas as coisas foi essa atitude dos escravos cristãos que impactou o império e provocou a maior de todas as revoluções a revolução do amor que tudo vence o amor de Deus eu às vezes vejo pessoas falando aquele lá que é isso que é aquilo que fez que agora que tem que ser preso tem que morrer tem que isso tem que aquilo sabe que Deus faz no amor dele na soberania dele muitas vezes ele salva ele transforma ele coloca aqui para sentar com a gente ele não torcida não esfora porque ele é Deus ele não é como nós nós muitas vezes queremos fazer justiça própria a gente vê certas situações às vezes eu me sinto em situações que eu falo meu Deus tem misericórdia não deixa eu pensar assim porque a questão da justiça própria muitas vezes é muito forte em nós pegar se vingar apertar o pescoço esmigalhar com Deus é diferente concluímos então que a gratidão a Deus por sofrermos injustamente é o segundo fator que nos motiva a sermos submissos quando oferecemos o bem àqueles que nos fazem o mal somos cuidados e recompensados por Deus e no evangelho de Lucas capítulo 6 versículos Lucas 6 versículos 32 ao 36 eu quero ver com vocês esse trecho aqui que mérito vocês terão se amarem os que os amam até os pecadores amam os que os amam e que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês até os pecadores agem assim e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam a revolução até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber a revolução integral amém porém os seus inimigos façam isso o bem e emprestem a eles sem esperar receber não então a recompensa que terão será grande e vocês serão humilhos bontíssimos porque ele é bondoso para alguns ingratos e maus sejam misericordiosos assim o pai de vocês é misericordioso Deus nos dá exemplo não para ficarmos lendo decorando ou servando mas exemplos para seguirmos para fazê-los na semana que vem nós vamos ver o exemplo de Cristo fantástico essa questão de deixar o exemplo o texto da próxima semana fala que ele nos deixou o exemplo e Deus nos dá o exemplo constantemente ele ama ele cuida ele não despreza quando suportamos injustiças fazendo a vontade de Deus ele nos abençoa Mateus capítulo 5 é no sermão no monte capítulo 5 versículos 11 e 12 diz assim olha só Jesus fala palavras de Jesus sermão que ele pegou capítulo 5 6 e 7 de Mateus ele fala o seguinte bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de galúnia contra vocês alegrem-se e reposigem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que vivem antes de vocês é confortador essas palavras são confortadoras que vem do próprio Cristo no trabalho a submissão do cristão expõe o seu coração nós vimos a submissão independente da injustiça e agora por último nós vamos ver a submissão independente da aflição versículo 20 último versículo da exposição dessa noite pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal mas que vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem isso é louvável diante de Deus gente tem momento de maior aflição do que o primeiro emprego quem lembra aqui do primeiro emprego os primeiros dias do primeiro emprego são desesperadores são dias de aflição quem ainda não experimentou esse dia guarde que ele vai chegar estou fazendo um terrorismo aqui na cabeça de vocês os primeiros dias os primeiros serviços feitos a falta de experiência a incompreensão do patrão e até dos colegas são cruciais cruciais essa semana nós tivemos no comércio aqui em Barreiras eu não vou dar muitos detalhes porque não é necessário e a minha esposa estava com a minha filha comprando umas coisas e a minha filha me chamou pelo telefone pai, vem pra vem pra ajudar aqui que era pra ver as coisas medidas e algumas coisas que elas iam comprar e eu fui e eu me deparei com uma moça no terceiro dia de trabalho dela gente, que aflição gente, que dó ela entrou por trás assim de uns rôos de tecido e eu falei eu não sabia o que estava rolando ali eu não sabia a posição que estava por trás daquela mente daquela pessoa desespero ela pegava assim a régua aquelas réguas que eles utilizam ela tem a metragem de um pra cem e quando você vira ela do outro lado assim, ela tem de cem pra um gente, ela não sabia o que fazer com aquilo porque a régua já tremeia tanto mas era uma aflição tão grande e nós ficamos ali com ela nós começamos a ver as coisas até que eu cheguei eu não aguentei eu cheguei e ela fala assim que é isso você está conversando hoje? ela falou não, fazem dois dias eu estou desesperada eu estou desesperada ela não sabia fazer nada gente eu creio que ela até era capaz mas a angústia a aflição de ter um patrão de ter um chefe de ter colegas experientes de ter pessoas acima era terrível para aquela coisa e nós ficamos ali e eu fui eu adotei ela eu fui da outra ela quando se usa aquele metro lá aquela treina lá e aí vai ficou mas calma calma porque todos nós um dia tivemos o primeiro emprego o pastor aqui teve a primeira pregação que eu tremia que ele ia embora sabe o que eu fiz na primeira pregação eu estava aqui e os professores todos sentados assim na frente e a ordem era não perca o controle do povo e eu aqui e eu falando era a primeira e lá eram dois cultos pregava no primeiro culto aí todo mundo ia embora porque tinha muita gente aí entrava todo o pessoal de novo quase no primeiro culto e no segundo eu tregando e aí eu estou aqui pá pá daqui a pouco colou a limpa no céu da boca e eu falei tudo o que eu não deveria falar falei assim gente deu branco os professores quase me empedralharam na primeira fila mas eu passei aquilo hoje eu lembro sorrindo daquele momento de aflição terrível e hoje quando eu me sentar com alguém assim angustiado gente eu fico logo tentando dar um jeito de ajustar e fui lá e acompanhei e eu fiquei a venda toda com a menina e ia e vinha e fazia e contava e aí eu falei para ela assim eu fiz uma pergunta para ela eu falei assim alguém sentou com você explicou para você como você deveria fazer ela falou assim saiu até com vibrato de tão nervosa que ela estava tão nervosa que estava os escravos jamais deveriam sofrer como rebeldes insurmissos não há mérito algum em ser esbofeteado por ter sido pagado no erro não que seja um conselho é apenas uma ilustração o que agrada a Deus é o cristão sofrer por sua fé por sua consciência limpa e pela prática do bem não precisa ficar tocando corneta anunciando a voz ah eu aqui estou sofrendo estou sofrendo primeiro dia de emprego segundo aquela menina era o terceiro ela falou que no primeiro ela chorou até imagina ela perde aquele monte de tecido chorando lá desesperada aflição não precisa tocar corneta aquela moça lá estava vivendo pior pior em todas as aflições e sabe o que aconteceu é nesse ponto que eu quero chegar com você que está vivendo a aflição que está vivendo a perseguição é nesse ponto que eu quero chegar com você sabe o que aconteceu Deus viu Deus viu e usou a minha vida para socorrer ela e eu estava ali olhando tudo aquilo pensando meu Deus o que eu estou fazendo aqui Deus usando a minha vida para socorrer aquela pessoa ali muitas vezes nós perdemos a cabeça e consequentemente nós perdemos a razão diante de um momento de aflição de perseguição não perca a cabeça fique calma fique calma Deus está vendo e o Deus soberano ele pode entrar com providência e mudar todo aquele quadro muitas vezes ele está usando um quadro desse que é para nos testar sabe para quê? para nos aprovar quem é aprovado sem passar por um teste não tem que ter o teste para ter aprovação então é o teste o teste que eu passei na primeira pregação no segundo culto mas foi assim redondinho de ponta a ponta no tampão no Deus eu já tinha sentido toda a angústia todo o desespero inicial e isso já faz mais de 20 anos e eu nunca esqueci eu aprendi então Deus usa as situações mais diferentes mais adversas não é? então essa questão de a gente passar situações é, mas eu não posso ficar por baixo mas eu isso mas aquilo eu me lembro do tempo de policial em São Paulo saindo às vezes com uma viatura na mão loucura uma ocorrência terrível pela frente uns caras babando patrocidades e lá tudo eu falo para eles muitas vezes eu falei muitas vezes perdendo nós estaremos ganhando então não estamos indo para ganhar para vencer nós estamos indo para resolver a situação então tenha calma tenha paciência quando você pensa que você está perdendo que a coisa já está perdida que não tem mais jeito Deus está no controle Deus está cuidando tá? então é ele está vendo as nossas aflições e somente ele na sua soberania que tudo vem conhece o meu teu coração é que ele pode nos dar no mesmo no trabalho a submissão no cristão expõe o seu coração a falta de submissão muitas vezes em casa aos pais me preocupa porque a mal depois vai entrar na escola não vai ser submiss a professores diretores eu sou de um tempo que o diretor entrava na sala de aula queiroz o nome do diretor de patói gravata quando ele batia o pé na porta aí alguém já gritava o nome dele todo mundo em pé posição de sentido uma coisa louca respeito submissão ao mundo então aí é submissão ao pai ou a mãe pai e a mãe que falam não ouvem não vai ser submissão submissão ao diretor ao professor ao inspetor de alunos não sei como é que é hoje nem as publicaturas não vai ser submissão no trabalho a ninguém e muito menos a Deus Deus que não vê faz assim aos seus filhos submissão em casa é rápido a conversar se você ensinar direitinho vai ser onde a sua vida com o seu filho então nós vimos hoje três pontos importantes relacionados a nossa submissão no trabalho que Deus honra que Deus recompensa e os pontos são esses aí submissão independente da perversidade independente da injustiça independente da aflição e eu quero ver cada ponto desse e repassar com vocês agora com situações que acontecem tipos de patrão perversidade patrões que entram com um sapato cheio de lama cheio de mar e depois mandam limpar é isso que você enfrenta às vezes coloca você para pegar um peso que você não pode suportar muitas vezes vai exercer uma função que você não é capacitado para exercer muitas vezes joga a comida fora quando você está passando fome e ele sabe mas não dá manda mentir para levar perto dele e aí vem aquelas piadinhas manda enxugar gelo manda ser empacadão essas doideiras acontecem por aí esses tipos de perversidade se vão independente submissão independente da injustiça descontos por qualquer desliz do funcionário sabe o que a menina falou para mim ela cortando tecido desesperada ela não tinha noção de como cortar tecido e cada tecido é um tecido e a tesoura e não sei o que para começar a tesoura tem aquela parte assim que ela é mais comprida e mais curta é mais comprida a parte de baixo e mais curta se não usa o voluntário ele falou meu Deus do céu tadinha da bichinha olha a frição que dá então aí orientando tudo aquilo então muitas vezes não ensina aí perde-se o material e aí diz conta da pessoa que mal acabou de entrar de iniciar o trabalho então o tipo de justiça não é? sem dar chances não pagar horas extras às vezes tem que ficar até tarde não paga não quer saber isso acontece muito pagar o mínimo muitas vezes abaixo da lei sem registrar quando é direito então isso são posturas injustas que ocorrem por aí em terceiro independente da aflição ser submisso patrões que colocam para trabalhar sem dar treinamento como eu vi lá que situação difícil daquela pessoa sem treinamento nós temos patrões aqui patrões por favor observem isso que eu estou falando humilhar tratando aos gritos xingamentos responsabilidade além da capacidade intelectual a pessoa não sabe não consegue fazer a bichinha eu fiquei tão assim eu estou citando ela porque está vindo na minha mente algumas coisas eu fiquei ali ajudei ajudei e ela falou assim aí eu falei assim quanto por cento para o pagamento na vista ela falou assim para mim é dez ou quinze mas tem até vinte o senhor vai dar vinte vinte porque estava sendo cuidada estava sendo instruída e muitas vezes nós vemos pessoas vivendo situações adversas por falta de atenção de cuidado então aqui para fechar o sermão dessa noite tá a frase que nós temos no trabalho a submissão da igreja não expõe o seu coração mas expõe o coração do patrão também patrões aqui presentes cuidado olha lá bem direitinho como você pensia os excessos são prejudiciais e o teu testemunho fica comprometido diante de Deus e entregados por mais difícil que seja a situação a tua submissão vai expor o teu coração e possivelmente pela tua postura o teu patrão poderá ser conquistado para o Senhor ganha para o Senhor através do teu testemunho das tuas atitudes não estou falando aqui que ninguém tem que ser bobo tem que ser aquilo que é capacho não é nada disso eu não estou falando para ninguém chegar e falar para Deus Senhor eu estou aqui me colocando como capacho daquele patrão não Senhor eu estou aqui sendo submisso aquele patrão aquele chefe como a tua palavra confiando que o Senhor está trabalhando o Senhor está cuidando do meu trabalho meu patrão e de tudo que tem ali daquela empresa colegas às vezes que ficam me servindo eu estava vendo ali eu cheguei para uma das colegas daquela minha e falei assim ajuda a bichinha aí que o negócio não estou ajudando teve uma que falou assim às vezes eu fico mais ajudando os novos do que até vendendo o bem não ganha comissão e ali ajudando a gente vê alguns tão preocupados sabe quem são esses são aqueles que Deus coloca para parar para ajudar e são pessoas assim que muitas vezes nós devemos ser ajudando para parar e outros vêm e eu falo você está atendendo aí e está atendendo lá também eu sou o que eu estou eu estou depois nós descemos e eu falei você está atendendo aquela pessoa lá em cima eu estou que Deus nos dê sabedoria para nos portarmos como empregados como patrões sempre tendo em mente que Deus está no controle de todas as coisas nós temos uma sociedade detonada problemática cheia de conflitos cheia de tantas coisas porque temos pessoas que não temem a Deus que não amam a Deus que não dependem de Deus que não creem em Deus como a solução para os seus problemas e muitas vezes saem fazendo justiça própria atropelando no primeiro tramo pega as pontas vai embora põe na justiça põe no pau mesmo não quer nem saber e essa loucura toda que a gente vê por aí quando dependendo de Deus com a sabedoria nós caminhamos nós crescemos nós aprendemos serão os instrumentos nas mãos de Deus como eu falei a aflição do poder emprego é terrível se tem alguém aqui que ainda vai para isso ora peça a Deus sabedoria e procure aprender e saber o que você vai fazer para que você consiga viver sabe alguns anos atrás aqui em Barreiros eu estava em um comércio e Deus me coloca de vez em quando como esses funcionários do primeiro emprego e eu vi uma menina extremamente nervosa e conversando com ela para o meu primeiro emprego ela não sabia nem o que falar e eu pude ela se aquietar aquele coração falar com ela e acalmar eu ajudei bastante graças a Deus pela oportunidade e passaram-se aproximadamente uns dois anos eu encontrei aquela moça ela me esqueceu ela falou para mim assim puxa vida o Senhor não sabe como foi bom ter encontrado com o Senhor aquele dia e eu fiquei tão grato não pelo elogio mas pela oportunidade de servir de ser um instrumento nas mãos de Deus então tudo que foi falado aqui nessa noite eu gostaria que você saísse com o desafio de ser instrumento nas mãos de Deus quer seja como empregado quer seja como patrão e o Senhor será fruto Pai Pai eterno em nome de Jesus eu te agradeço por esse tempo por esse texto por esse assunto tão importante que muitas vezes não é abordado nas igrejas mas o Senhor tem me dado um privilégio na exposição desse livro de abordar esse tema Senhor cuide dos empregados que tem aqui cuide dos patrões também trabalhe no coração de ambos e use Pai aqueles que o Senhor quer usar para dar alívio para dar apoio nos momentos de aflição quando muitos se encontram angustiados vivem em situações de hiperversidade de injustiça de assédio moral de assédio sexual tanta coisa que ocorre por aí nos trabalhos cuide Senhor desse povo dessas pessoas e que eles saiam daqui hoje desafiados a comentar o que estão ouvindo porque provém da tua palavra e é restauradora é a tua palavra e nós te louvamos pelo privilégio de sermos tratados por ela ora sim a ti agradecido no nome de Jesus amém Deus abençoe a todos até a próxima semana se Deus quiser